O mundo vive a falar de paz De cruz a frente e canhão atrás Quem mente mais, quem mais bomba faz Mas fala em paz pra fazer cartaz O mundo vive a falar de paz De cruz a frente e canhão atrás Quem mente mais, quem mais bomba faz Mas fala em paz pra fazer cartaz Se canhão fosse roseira e granado Mas o Senac já te inseriu o mundo Não é, não é, não é que pena Não é, não é, não é que pena O mundo vive a falar de paz De cruz a frente e canhão atrás Quem mente mais, quem mais bomba faz Mas fala em paz pra fazer cartaz Se eu fosse uma bomba Bomba da paz mais serena Que bomba seria o mundo Não é, não é, não é que pena Não é, não é, não é que pena Eu não fiz uma bomba Eu, nué, não é, não é, não é, não é, não é, não é que deveria Se uma bomba bombada faz mais serena Que bomba ao ser e o mundo Não é, não é, não é que pena Não é, não é, não é que pena O mundo vive a falar de paz Os da frente ganham atrás Quem mente mais, quem mais bomba faz Mas fala em paz pra fazer saudade O mundo vive a falar de paz Os da frente ganham atrás Quem mente mais, quem mais bomba faz Mas fala em paz pra fazer saudade O mundo vive a falar de paz